Argo Cargo Kit O aumento da procura por sustentabilidade e mobilidade resultou em uma demanda crescente por bicicletas de carga cada vez maior. Mas e quando é preciso uma bike simples e uma de carga, mas não há espaço livre para guardá-las? A empresa Argo Cargo Bikes encontrou uma solução e desenvolveu um kit exclusivo que pode modificar uma bicicleta comum em apenas um minuto. O equipamento é composto por uma moldura à qual é fixada a roda, bem como por um compartimento de carga. Para transformar a bike é necessário soltar a roda dianteira dela e, no lugar, rosquear o Argo Cargo Kit, diretamente no garfo dianteiro. A bicicleta equipada é resistente, estável, segura e, claro, preparada para enfrentar muitas horas de estrada. A cesta pode suportar cargas de até 68 quilos. Seu preço é de US$ 1.150. 40 Lock Compact Esta é a melhor maneira de proteger sua querida bicicleta contra roubo. Trata-se de uma fechadura, mas está longe de ser uma trava normal. É compacta, dobrável e muito prática, além de ser muito mais resistente do que outros concorrentes conhecidos. Durante os experimentos antifurto, esta fechadura passou nos testes com serra, alicate, martelo e temperaturas extremamente baixas. 40 Lock Compact Pode ser travada em qualquer ângulo e, quando não estiver em uso, pode prendê-la diretamente ao quadro da bicicleta. Seu preço é de US$ 85. Monkey Cycle O problema com quase todas as bicicletas infantis é que elas, além de serem caras, tornam-se rapidamente pequenas para a criança. Chega a ser estranho o fato de só terem inventado há poucos anos uma bicicleta Transformer, capaz de se adaptar ao seu pequeno dono por anos. Conheça agora a Monkey Cycle, uma bicicleta que se transforma em até oito modelos diferentes. Por mais difícil que seja acreditar, uma criança poderá usá-la dos nove meses aos seis anos de idade. No início, o equipamento pode ser usado como um carrinho de quatro rodas, sem pedais, empurrado pelos pais. Depois, pode ser transformado em um mini quadriciclo, impulsionado pelos pés da criança no chão. Conforme a criança for crescendo, a bike vai sendo adaptada. E claro, o número de rodas gradualmente diminui e os pedais são adicionados. Monkey Cycle está à venda a partir de US$ 200. Hexagon Garantir a segurança total ao andar de bicicleta por uma cidade grande e movimentada, convenhamos, não é uma tarefa fácil. Felizmente, isso pode ser aprimorado com a ajuda de dispositivos apropriados, como por exemplo este aqui. Hexagon é um farol traseiro montado em uma bicicleta, que também se comunica com o smartphone do dono. A câmera integrada transmite as imagens em tempo real para o celular conectado ao guidão. Assim, o ciclista, enquanto passeia, está sempre ciente da situação na estrada atrás dele. Hexagon também funciona como sinal de seta, luz de freio e tem modo pisca-pisca. Graças a isso, a bicicleta, e portanto o ciclista, são mais visíveis na estrada, especialmente no escuro. Outra grande vantagem é que o dispositivo permite que você faça uma transmissão ao vivo diretamente da bicicleta. Seu preço é de US$ 40. Moto Parilla Carbon Para quem está acostumado a se destacar na multidão e atrair a atenção de outras pessoas, a empresa italiana Moto Parilla criou esta e-bike incrível. Ela é tão especial que merece ter suas partes detalhadamente comentadas, começando, por exemplo, pelos pneus. Por serem largos e resistentes, eles proporcionam maior estabilidade e melhoram a tração. Inclusive, essa bicicleta elétrica pode ser conduzida com segurança fora da estrada. Outra característica interessante é o motor elétrico de alto desempenho, embutido em uma carcaça maciça. Ele aumenta a duração da condução, tornando-a mais divertida e menos cansativa. Já o quadro e o garfo dianteiro são feitos de fibra de carbono. Este material e sua geometria estrutural especial tornam a bike resistente, leve e altamente manobrável. As peças grandes, como freios e guidão, servem para melhorar a segurança. Seu preço vai de US$ 6 a US$ 11 mil, dependendo da série. RETYPE MODULAR TYPE SYSTEM E aqui está uma invenção que vai agradar aos entusiastas do ciclismo que não querem perder tempo e não estão acostumados a se limitar em nada. A empresa norueguesa RETYRE criou um sistema modular que permite literalmente trocar os pneus de uma bicicleta em segundos. O kit consiste em vários pneus, que possuem um procedimento de substituição muito rápido e fácil. Funciona da seguinte maneira. A pessoa leva com ela um conjunto extra de pneus. Por serem compactos, não ocupam muito espaço. Quando a estrada sob as rodas muda, por exemplo, de asfalto para areia, o pneu é removido e substituído por outro mais apropriado. Sim, simples assim. Graças ao zíper super resistente, a troca dos pneus é executada em menos de um minuto. O sistema é compatível com todas as bicicletas. E o fabricante oferece quatro opções de pneus, para cascalho, neve, gelo e off-road. Seu preço varia de R$ 45 a R$ 88. DURO RISE E já que estamos falando de bicicletas elétricas, simplesmente não poderíamos deixar de comentar a DURO RISE, da empresa norte-americana DURO Bikes. Exteriormente, o veículo se parece mais uma motoneta ou até mesmo uma motocicleta, porém não é preciso licença especial para dirigí-lo. Seu motor elétrico de 1.000 watts proporciona condução segura, mesmo quando o piloto não está pedalando. DURO RISE atinge a velocidade máxima de 45 km por hora e tem um alcance de até 64 km após a recarga completa em apenas 5 horas. Mesmo assim, você gostaria de pedalar? Sem problemas. Neste caso, o motor elétrico só entrará em ação para superar vias difíceis, por exemplo, subidas íngremes. DURO RISE também possui pneus versáteis, adequados para dentro e fora de estrada, suspensão traseira e dianteira ajustáveis e iluminação completa e intensa. Seu preço começa a partir de 2.400 dólares. UNIT-1 FARO E aqui está um capacete de bicicleta que, além de sua função principal, também reduz o risco de um acidente noturno. Como? O fato é que FARO, da companhia UNIT-1, está equipado com todo um sistema de luzes LED, localizadas na frente e atrás. Elas servem para chamar a atenção dos motoristas para a presença do ciclista e indicar suas ações, como frear ou fazer curvas, mesmo quando a estrada estiver mal iluminada. A resistência à água e um sistema de ventilação inteligente são mais algumas das vantagens que garantem conforto durante o uso. Este capacete está à venda por 169 dólares. STOKE CARGO TRIKE Esta bicicleta de carga, de design extremamente incomum, foi apresentada há alguns anos pela empresa japonesa Envision. Trata-se de um veículo elétrico de três rodas, cuja principal característica são dois compartimentos espaçosos na frente. Eles têm suspensão própria e independente, para que durante as curvas a bike não caia para o lado e mantenha a estabilidade. A capacidade de carga dos compartimentos chega a 60 kg. Já o alcance, no modo de direção mais econômico, é de 150 km, o que, convenhamos, é bastante. BOSCH CAIOX Finalmente, o último gadget de hoje será um ótimo complemento para absolutamente qualquer bicicleta, porque o CAIOX da BOSCH é um computador de bordo pequeno e intuitivo que se prende ao guidão. Conectando-se ao smartphone do dono via Bluetooth, ele monitora o caminho até o destino, informando não só onde e quando virar, mas também os quilômetros restantes do passeio. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time, acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.